Aqui é o Diogo Gomes do canal Diogo Cayaqueiro, vou mostrar pra vocês aí o meu suporte de câmera pra filmar as pescarias aí ó, eu comprei na Malexpress, olha que bacana, bem mais barato aqui do Rayo Blaser, o pessoal tá acostumado a comprar aí, ou não acho em lugar nenhum, eu só fiz uma alteração no cano, nesse cano de alumínio troquei o que tava aqui por, era de 40, eu pintei uns centímetros, eu pintei com sprayers, ficou bacana o que eu comprei da Rayo Gas foi esse suporte aqui ó, um suportinho que possibilita se girar a cama em 360 graus esse aqui já vem junto com o suporte, que você compra na Malexpress, eu coloquei lá da cadeira minha aqui ó no caso do Kayak Leader, trava aqui ó, trava o suporte, aí você pega a haste, travou a haste, trava a trabinha aqui ó, tem uma trava de segurança aqui ó olha que bacana, show de bola, aqui você regula, não se quer, também você regula, tem uma regulagem aqui olha que bacana galera, top, 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 cima, frente, atrás, show de bola, fácil de tirar, colocar, acompanhar o zoom beleza galera, desculpa o barulho aí, os passarinhos, os carros, eu tô aqui na garagem, beleza, vou colocar na descrição aonde eu comprei, o suporte 360 da Rayo Gas, sobre esse suporte que eu comprei na Malexpress, tudo, tudo certinho ó beleza, se a gente tá seguindo, por favor, segui a gente lá, fazer uma coisa, eu vou cair aqui, eu vou cair aqui ó, no Instagram também só procurar lá, eu vou cair aqui ó, beleza, desculpa com uma coisa aí, Deus abençoe vocês, um abraço obrigado 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 obrigado